Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Dicas Tip. Hoje eu vou ensinar para vocês como que abre corretamente um saco de carvão por esse barbante que tem no topo do saco de carvão. Porque assim como eu, sei que tem muitos de vocês que já passaram raiva tentando abrir o saco de carvão por esse barbante e no final ficou frustrado. Porque ao invés de fazer aquele procedimento que vai soltando parte por parte do laço, a única coisa que aconteceu foi que deu nó. E isso nos traz um sentimento de frustração porque você quer abrir do jeito que você vê o pessoal abrindo. E aí quando você vai abrir, ele dá nó, certo? Que nem está aqui nessa ponta. Olha aqui para vocês verem a ponta com nó. E aí você acaba aqui apelando para rasgar o saco de carvão. Pega uma tesoura, corta aqui ou até mesmo pega uma faca e corta aqui também. Mas esse não é o procedimento certo. O procedimento certo é utilizar o barbante para você abrir corretamente aqui. Porque se você rasgar, depois vai ficar umas partes aqui que vai atrapalhar você tirar o carvão. E quando você abre aqui por cima, ele fica bem certinho para poder tirar o carvão e depois você guardar o resto caso seja necessário. Então vamos lá. Então eu vou ensinar para vocês aqui como que faz esse procedimento. Bom, conforme dá para vocês verem aqui, na parte aqui superior do saco de carvão, você tem essa parte maior aqui de barbante e tem essa parte menor aqui. Muitas das vezes a gente confunde achando que é por aqui que a gente faz esse procedimento. E quando a gente começa por aqui, acontece isso aqui, nó na ponta. Uma vez que acontece o nó, é onde a gente perde a paciência e acaba rasgando o saco de carvão. Então o certo é você começar por esse lado aqui. Você vai começar por esse lado menor, sempre pelo lado menor. E aqui tem um procedimento que você tira, geralmente a ponta do barbante, de dentro do primeiro laço. Mas muitas das vezes se você puxar errado também, ele vai dar nó também. Olha aqui para vocês verem. Na verdade ele já está com nó aqui. Então se você for fazer isso, você não vai conseguir e vai acabar frustrado também. Então a dica mais simples que eu dou para vocês, mais prática, grava aí. Porque se até hoje você ainda não precisou abrir um saco de carvão, provavelmente no futuro você vai abrir. E se você já abriu até hoje rasgando, acabou. Agora é hora de você aprender a abrir do jeito certo. A parte maior não é ela, certo? Vai pegar aqui na parte menor do barbante e vai fazer o quê? Você vai cortar aqui, ó. Ó. Está vendo aqui, ó? Vocês podem ver aqui, ó, que desse lado é uma costura simples. E esse outro lado aqui, ó, é uma costura dupla, né? Olha aqui para vocês verem. E quando você cortar aqui, ó, que ele vai soltar a costura facilmente. Corta aqui, ó. Está vendo ali? Ó. Pronto. Se você puxar essa parte aqui, ó, ele não vai soltar por aqui. Ó. E aí você puxa por aqui, ó. Está vendo? Então ele tem essa parte aqui que é da costura, de uma costura simples, de uma linha só. E desse lado aqui, ó, é onde ele prende toda a costura. Então você puxa aqui, ó, desse lado. Está vendo? E se ele tiver assim meio preso, aí você puxa assim, ó. Às vezes você tem que puxar um pouco de cada lado. Olha aqui. Puxar ele, ele já vai em tudo, ó. Está vendo aqui? Pronto. Assim ele solta. E quando ele soltar, a boca do saco do carvão vai ficar bem livre, assim, ó, para você pegar ali dentro. Ou até mesmo para você despejar, assim, na sua churrasqueira. Assim facilita muito o trabalho. Então esse é o procedimento que evita você de ter que ficar cortando, rasgando o seu saco de carvão. Beleza? Esse é o vídeo aí rapidinho para vocês. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. E até o próximo vídeo tutorial. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho